Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Tô eu aqui de volta Hoje a gente vai tirar 10 miniaturas do Blister As 10 mais queridinhas aí do momento Então, sem mais enrolação Já se inscreva no nosso canal Ative o sininho de notificação E deixa o curtir do nosso vídeo Bora lá, ver miniatura e tirar do Blister Pra mostrar pra vocês, porque são 10 Então tem muita coisa, bora lá Bom meus amigos, então tá aqui Foi difícil selecionar 10 miniaturas Tem até mais miniaturas aqui E eu acredito que a gente vai ter que fazer a parte 2 desse vídeo Tirando essas miniaturas do Blister Porque tem muita miniatura aqui Que é difícil selecionar as mais assim Mas, enfim, consegui ir tirando aqui E cheguei nessas, tá? Não vou por ordem Vou conforme tá aqui Deixa eu tirar elas de lado aqui E vou tirando elas do Blister pra vocês Vou deixando aqui na frente Estilete novo Tomem cuidado quando forem mexer com estilete A primeira mini que a gente vai tirar é o Honda Civic Honda Civic SE Tá aí, ó A primeira mini que a gente vai tirar do Blister Bora lá Vamos testar esse estiletinho novo que eu comprei Oxe, o trem não segura não, hein Ó Aí Corta bem Tá aí, ó Tá aí, ó O Blister pra vocês verem A primeira mini Sensacional essa miniatura Eu até peguei o azul Pra vocês verem a diferença Mas Bora mostrar o preto aí Que foi o que a gente acabou de tirar do Blister Tá aí, ó Primeiro Primeiro A primeira lateral Esses Honda Civic Tá bem detalhadinho, né A placa ali escrito Hot Wheels O símbolo da Honda Escrito Civic ali A segunda lateral A segunda lateral Parte do retrovisor aí Bem feitinho Os faróis pintados Tem teto solar Ó os detalhes ali atrás, ó Tá lá O interior E a parte de baixo Honda Civic Que é assim Tá aí Ó os dois As duas mini As duas variações aí pra vocês Bem legal, né Legal Vou deixar os dois aqui Mas a gente tirou só o preto aí Do Blister Fechou? A próxima mini Essa daqui, ó Essa tá bem desejada também, né O 94 Aldi Avanti RS2 Essa mini também tá muito desejada aí Galera tá Tá indo matando nessa miniatura Fechou aqui Aqui tá o Blister Que isso, gente Sensacional essa miniatura Sensacional Pra quem não tira do Blister Tá aí, ó Pode olhar a miniatura aí Fora do Blister, ó Detalhe dos faróis Limpador de para-brisa Bem detalhado, né Vem com Os retrovisores aí A parte de trás Parece que tem uma falinha na tinta, ó Tá aí, ó Os escapamentos E a parte de cima aí E a parte de baixo Molde parece ser novo, hein 2020 Tá aí A segunda mini A terceira mini Que tá aqui É essa Ducati A Ducati É a nova aí, né Também Bora tirar ela do Blister Cuidado com o estilete, hein, galerinha Muito cuidado Eu li uma vez um comentário De um De um dos inscritos aí no canal Olha o estilete perto do dedo Dele Da aflição Tomar cuidado Tomar cuidado Tá aí, ó É a motinha da Da Moon Eyes, né Tá aqui, ó Pra vocês A motinha da Moon Eyes Tá aí, ó Show, né Detalhe do motor Bem detalhadinho Tá aí, ó Olha o rebite ali, ó Farol Acerto Legal Tá aí, ó Essa não fica em pé Deixa ela deitada assim, ó Boa A próxima aí É esse Honda Civic O 2018, né Essa aqui tem a versão Super tirante dela Então já vou ficar com a versão normal aí A hora que eu achar a Super já tem Eu nem tirei o preço Comprada na Pernambucanas Tá aí, ó Eu comprei essa Mini Em uma das caçadas Que eu fiz aí no centro de Ribeirão Preto Eu achei essa Mini Vou deixar aí no Vou deixar aqui em cima O vídeo aí Pra vocês Depois vocês dão uma corridinha lá E assistem essa caçada que eu fiz Que eu achei essa miniatura aqui Tá aí, ó Pra vocês Como eu estava falando Essa miniatura aqui Ela tem a versão Super tirante dela Tá, gente Então Bem Desenhadinha ali, ó A parte do logo Type R Nossa, ela veio com uma falha na É uma falha? Ah, é uma falha na Na tinta Aqui no capô, ó Veio com uma falha na tinta A outra lateral HQS E a parte de trás Fiquem atentos Tem a Super tirante Dessa Mini Não vão perder a Super tirante dela, hein A outra Queridinha Mercedes-Benz 500Z Essa daqui Sensacional Essa miniatura também Já vão tirar ela do blister também Boa Tá aí o blister Tá aqui a miniatura Pra vocês verem No detalhe Primeira lateral A parte da frente Bem detalhada a Mini, né Os faróis Símbolo da Mercedes Retrovisor Parece Miniatura Premium, né Olha isso Olha a parte de trás Olha lá 500Z, ó Bem detalhadinho Muito detalhada a miniatura Parece Miniatura Premium, viu gente Mod também de 2020, ó Sensacional Essa miniatura Sensacional Vou fechá-la aqui Hoje Hoje a gente só tem Miniatura Preta e Azul, né Vamos ter umas outras cores Agora vamos começar As cores diferentes Esse aqui tem um Fusquinha vermelho Dele É Esse aqui tem a Versão vermelha Dele, né Tá aqui, ó A versão vermelha Dele Tá aí, ó Vamos tirar aquele branco Do blister, né Pra gente Ver nos detalhes aí Certinho Esse branco E aí a gente já Compara com a versão Vermelha, né Tá aí, ó Primeira lateral A parte da frente A outra lateral A parte de trás A parte de cima Love 2021 E a parte de baixo Tá aí, ó E tem os dois, ó Olha que legal As duas Mini Uma roda marrom A outra roda vermelha Legal, né Tem a versão deles A Mac também Difícil é achar, né Difícil é conseguir Aqui no Brasil Tá aquele preço Mas tudo bem Deixar os dois Ali no cantinho também A próxima Mini Olha isso daqui, ó Essa Mini É sensacional, gente Custom 70 Honda N600 Então um Honda N600 Aí Tá aí Boa O blister Tá aí Pra vocês Isso Primeira lateral Parte da frente Olha o nível De detalhamento Dessa Mini Olha o detalhe Ela só tem Retrovisor de um lado Será que é assim mesmo? Eu acho que não, né Miniatura só tá com Retrovisor de um lado A parte da frente A parte da frente aí A outra lateral A parte de trás Muito detalhada também Ali é escrito Honda Tá aí, ó A parte de cima E a parte de baixo Sensacional Sensacional essa Miniatura, gente Sensacional A próxima aí Esse ônibus Aint Ferry Acho que é assim Que se pronuncia Vamos tirar ela daqui Colocar a miniatura Pra respirar Né Boa Tá aí, ó O blister Tá aí a miniatura No detalhe, ó Metrô HW Metrô O que que tá escrito aqui? Rapid Routures Deve ser Rotas Rápidas, né Bust 52 Tá aí, ó Um detalhe pra vocês Na parte da frente Ó, lá vem a bicicletinha Né, ó Tá lá Então ali tem um volante Ó A cadeira do motorista Bem detalhado lá dentro, né E aí vem a bicicleta Aí na frente A outra lateral Não sei se vai dar pra ver Lá dentro, ó Tem as poltroninhas Olha que legal Bem detalhado dentro Da miniatura, ó E a parte de trás É o Motor aí da miniatura A parte de cima As ventoinhas do Ar-condicionado E a parte de baixo Molde de 2020 Aqui também, ó Legal Legal Tava Bem Ansioso pra ver Essa miniatura fora do blister Do ônibus Essa daqui também Pra quem não sabe Esse Porsche 356 Tem a versão dele Super T-Hunt Já Já tá Aquele precinho Essa Super T-Hunt Aqui Galerinha aí Já tá Enfiando a faca Não, tá Enfiando a espada Logo Tá aí, ó Esse não é Opa Esse não é o Super, né Esse é o Mainlinezinha normal Esse daqui já Tá difícil de achar A Mainlinezinha normal Imagina a Super T-Hunt Dela, né Enfim Tá aí, ó Primeira lateral A parte de trás A outra lateral A parte da frente Mas, gente Eu tô pegando miniatura Com falha na tinta, hein A parte de cima E a parte de baixo Molde 2015 Tá aí E a última miniatura Pra encerrar as nossas Dez miniaturas aí Fora do blister Um Bonnie Shaker Moon Eyes Vamos tirar ela do blister Então, né Bora tirar essa Esse bebê aqui Do blister Aí Tá aí o blister Tá aqui, ó Sensacional Essa mini A parte da frente A outra lateral A parte de trás A parte de cima Essa miniatura é aberta Em cima, né Eu tenho Do Bonnie Shaker Eu tenho Esse daqui, né Que é o O Mainlinezinho Comunzinho Tá aí, ó E eu tenho também Ele na versão ID Tá Bonnie Shaker Qualquer dia Qualquer dia Eu vou Mostrar pra vocês Os meus IDs Isso Destrói tudo Qualquer dia Eu vou mostrar pra vocês Mas tá aí Os Bonnie Shakers Então Deixa eu tirar esses dois Daqui também Essas foram As dez miniaturas aí Que a gente abriu hoje Show, né Sensacional Foram as dez Que a gente abriu hoje No vídeo E o vídeo nosso Hoje foi isso Essas belezuras aqui Fora do blister Pra vocês verem Pra quem não abre aí Os blisters Pra vocês verem Como que são E tal E já pra Apreciarem, né Então O nosso vídeo de hoje Foi isso Eu tô indo Obrigado a todos Que assistiram até aqui Obrigado pela força Que estão dando Nosso canal Continue conosco Assistindo os próximos vídeos Tchau, tchau Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri